E quando você começou a trabalhar com essa questão de contabilidade especializada, que foi uma... você começou... você me falou que você tem dois nichos hoje, o agro, o produtor rural, e o tecnologia, o pessoal de tecnologia. Antes, até emendando isso, qual é a sensação que você tem hoje estar numa cidade de 3.500 habitantes e ter clientes em todo o Brasil e, principalmente, não precisar brigar localmente por cliente e criar constrangimento. Porque eu imagino que se não existisse a internet, o negócio ia pegar, né? Sim, com certeza, com certeza. Se não existisse a internet... Até na missa, pra você ir, você ia ter problema, entendeu? O cara ia te esperar lá na esquina, né? Falou, ó, tô te esperando aqui, roubou meu cliente. Não é de esperar na esquina, mas acontece. Chegava na missa, tava ali, olhares, enfim, né? Acontece. Olha o arranca cliente ali, olha o arranca cliente. Fazer o quê, né? A gente tava num local muito restrito, né? Sim. E hoje, em relação ao sentimento, né? É muito legal, por exemplo, hoje a gente chegou em São Paulo, quando pousamos, enfim, a gente começou a andar pela cidade, a gente começou a pensar, né? Comentando assim, poxa, a gente tem cliente daqui. A gente tá lá em Anitápolis, a não sei quantos quilômetros daqui, uma cidade de 3.500 habitantes, atendendo clientes de São Paulo, que podem estar morando aqui nesses prédios, enfim, e a gente consegue atender perfeitamente. Então, é uma sensação muito boa, ao mesmo tempo muito estranha, porque até isso pra gente, embora a gente já tá aí 2, 3 anos trabalhando em cima disso, né? Mas pra gente ainda é algo muito novo, a gente tem muito a crescer, melhorar ainda. Sim. Mas é algo muito gratificante também ao mesmo tempo, sabe? de mostrar assim, poxa, isso é possível. Você tem uma ideia de quantos clientes você tem hoje fora da sua região ali? Hoje a gente deve ter... Uma porcentagem assim, vamos falar de uma porcentagem aí de... Fora das duas cidades, né? Isso. Hoje a gente deve ter aí um 60% de fora hoje. Pô, que legal. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Porque é muito interessante a gente olhar, né? Ter um olhar de como o conhecimento específico, né? O posicionamento estratégico que você cria dentro do teu escritório de contabilidade faz com que a pessoa que esteja em outro lugar não se importe aonde é a sede do teu escritório, mas com um problema que você resolve. Obrigado, gente.